Oi galerinha, tudo bem? Bom dia! A minha caminhonete aqui eu levei ela na mecânica delivery, né? O Rodney junto com a equipe dele. Essa minha Inveco aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Ela é uma Inveco 2008. Eu tava tendo dificuldade pela manhã, quando eu dou partida nela, ela tava acelerando demais o giro dela de aceleração. Ontem os meninos executaram o serviço pra mim, né? Acharam o defeito, é no alternador. Paguei a mão de obra, paguei o reparo da peça. E agora vamos testar na prática como foi sanado o problema, né? Ó, eu dava partida nela pela manhã, pra vocês verem, né? Pra vocês verem o giro dela, subia pra mil e trezentos, a mil e quinhentos RPM. Agora eu vou dar partida nela e vamos ver o grande resultado. Vocês viram, pessoal? Que chegou menos de mil RPM, ó. Né? Ó. Menos de mil RPM. Ou seja, problema solucionado. Graças à mecânica delivery, tá? Eu super recomendo. Trabalho dos caras são excepcional, né? Não é à toa que os caras têm o nome a zelar. E eu recomendo a todos, tá, galera? Tá aí, ó. Mais um cliente novo da mecânica delivery. Porém, cem por cento satisfeito com o serviço. Tá bom? E mais um outro detalhe também que eu quero estar passando pra vocês. Eu tinha um problema aqui na minha caminhonete. Que o painel dela vibrava. Com a solução desse problema, parou de vibrar, ó. Vocês podem ver, ó. Que os meus suportes aqui, ó. Não estão vibrando mais. Graças à mecânica delivery, tá bom? Bom dia a todos aí.